Música Olá meu irmão, minha irmã, com alegria nos encontramos aqui no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma Hoje dia 13 de outubro, terça-feira, estamos aqui mais uma vez para poder fazer esse encontro com a Palavra de Deus Eu quero convidar você a compartilhar esse nosso programa para que mais e mais pessoas possam também receber essa Palavra Então você que puder, clique aí em compartilhar, leve para outras pessoas Estamos no mês missionário, o mês de evangelizar e hoje os meios de comunicação são ótimos meios de evangelização A palavra de hoje é do Evangelho de São Lucas capítulo 11 versículo de 37 a 41 que nos diz Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu o convidou para jantar com ele Jesus entrou e pôs-se à mesa O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição O Senhor disse ao fariseu, vós fariseus, limpais o copo e o prato por fora Mas o vosso coração, vosso interior, está cheio de roubos e maldades Insensatos, aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dá esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Diante da palavra de hoje, se nós pegarmos a primeira leitura São Paulo continua falando para a comunidade de Gálatas Sobre a questão da circuncisão Então, a circuncisão até então era um rito Uma lei, era algo próprio da lei judaica Mas agora nós estamos falando de uma nova configuração, de um novo grupo E ali tinha-se o ponto Todos devem ser circuncidados ou não São Paulo vai dizer, olha Não é na lei que está a graça de Deus Mas a graça de Deus, ela se manifesta na fé Por quê? É para a liberdade que Cristo nos libertou Cristo nos liberta de toda a lei que nos aprisiona São Paulo vai dizer, olha Não é a circuncisão que salva, mas a fé E aí a gente, diante dessa palavra, a gente tem que pensar o quê? Muitas vezes nós corremos o risco de ficarmos no rito vazio Mas o rito vazio, ele não causa a transformação interior Eu preciso entender que a lei, ela me leva a viver melhor a graça de Deus O mandamento de Deus Mas para que isso cause uma transformação dentro de mim Quando nós olhamos o salmo responsorial Senhor, que desça sobre mim a vossa graça A cada dia eu tenho que pedir isso a Deus Senhor, que desça neste dia sobre mim Sobre a minha família a vossa graça E eu preciso clamar essa graça na minha vida Eu preciso entregar o meu dia a Deus Esse é o nosso dever a cada dia Se colocar na presença de Deus E pedir que Ele realize grandes obras na nossa vida O Evangelho, por sua vez Ele vem apresentar uma situação Que se nós olharmos com um olhar da higienização Nós corremos o risco de fazer um julgamento errado Então Jesus sentou-se à mesa sem fazer a purificação das mãos Nossa, Jesus foi porquinho nessa hora Não, não é isso A questão da purificação para os judeus Era uma lei Ao purificar as mãos Não é lavar as mãos das impurezas Ali da sujeira, não Mas seria uma purificação do exterior Uma purificação dos pecados Jesus não faz isso E isso de certo modo Incomoda aquele fariseu E Jesus percebendo Que ele ficou incomodado Ele vai apresentar Uma nova realidade Olha, vocês estão purificando somente por fora Mas não purificam por dentro Nós precisamos purificar por dentro Do que adianta, né? O copo e o prato ficar limpo por fora Mas se dentro está sujo O que adianta a nossa vida, né? A gente está ali Vivenciando ali uma purificação externa Mas dentro do nosso coração, né? Estar cheio de maldade De roubo De inveja De falta de perdão E tantas outras coisas É um convite que Jesus nos faz hoje Para pensarmos nessa purificação interior E é tão interessante Que Jesus nos ensina Um caminho de purificação interior Qual que é o caminho? A caridade Aquele que, né? Antes da esmola Do que vós possuís E tudo ficará puro Jesus vai dizer Olha, é na caridade Que nós começamos a purificação Sabe por quê? Porque a caridade nos leva ao encontro do outro A caridade nos faz enxergar o outro Nos faz preocupar com a realidade do outro E isso Quando nós conseguimos vivenciar essa grandeza A gente percebe a grande transformação Que nós estamos vivenciando Onde não vai mais somente nos alegrar Recebermos Mas vai nos alegrar muito mais Podermos oferecer Por isso vamos rezar hoje Para que a cada dia possamos purificar o nosso interior Não vivermos somente de ritos vazios Mas a cada dia pensar Que somos um ser em evolução Que queremos ser melhores Vamos rezar juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém 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 Amém.